Na Toca das Serpentes Ora, bom dia, Alfé Estela, Estela, abre a porta, sou eu a Bloom Flora, é a Bloom Uhul, Musa, estás aí? Hum, onde é que estão todas? Porquê que não está cá ninguém? Espero que esteja tudo bem Então, eu, Bloom, tenho esperado, esperado Loquete Nós também, cá estamos Mais devagar, também estou feliz por vos voltar a ver Estou tão feliz por teres voltado, estava tão preocupada Ai, eu estou bem, mas o que é que se passou aqui? Onde é que estão todas? Bem, enquanto estavas na ilha de Pyros, as outras lindas partiram para a dimensão Omega O quê? Sim, foram procurar a Tecna Tecna? Ah! Desculpe, menina Faragonda, precisava de falar consigo Bloom, estás tão madrugadora Bem, eu... Acabei de voltar de Pyros e encontro a escola toda deserta O que é que se passa? Bem, ainda é cedo As alunas estão todas a dormir Nem todas Seja como for, queria só agradecer pelos seus conselhos Empires foi tudo, está... Eu sei, já sei de tudo A Maya, chefe da Ilha dos Dragões, é uma velha amiga minha Ela manteve-me informada sobre os teus progressos Oh, mas eu... Tenho muito orgulho em ti, Bloom Passaste o teste brilhantemente Consegui evoluir tanto, sabe? E fiquei muito mais próxima dos meus poderes Mas... Porquê que há sempre um macho? Como é que eu consegui os meus poderes Enchantix Sem sequer salvar alguém no meu mundo? Bloom, no que diz respeito a fadas, tornaste-te um grande fenómeno Na verdade, uma rara exceção Em Pyros, usaste o poder da tua vontade centrado na tua força interior Acreditaste em ti com tanta força Que te transformou Parece que a tua força de vontade te concedeu a Enchantix Bom trabalho, Bloom Obrigada Mas há outra coisa importante que eu vos queria perguntar Estava na esperança que me autorizassem que fosse de novo embora Suponho que queiras juntar aos teus amigos e ajudá-los na procura da Tecna Muito mesmo É uma nave da Fonte Vermelha Skye Olá, Bloom Bem, fico feliz de ver que estás bem Sim, bem Voltei a ser o próprio e estou agora completamente liberto do feitiço da diáspora Bloom, lamento imenso tudo o que aconteceu em Heráclion Por favor, por favor, perdoa-me Skye, a culpa não foi tua Eu sei, mas eu magoei-te e lamento imenso Parece que foi tudo obra da diáspora E do Valtor, Skye pensava mesmo que te tinha perdido Bloom, nunca mais haverá nada que nos separ Não fui para a dimensão Omega porque fiquei de guarda ativa na Fonte Vermelha Alguém tem de lá ficar para proteger a escola Mas quando soube que tinhas voltado, Bloom pedia ao Coda Torta uma autorização especial E por ser uma alma tão sensível, ele autorizou Quem é que te contou que eu tinha voltado? Isso foi outra alma sensível Fui eu que lhe contei, pois claro Afinal de contas, o amor verdadeiro merece todas as hipóteses Oh, Amore! O que é que foi? O que é que eu disse demais, Adam? Não vês que é que bastou se envergonhar? Bloom, não podes ir para a dimensão Omega sozinha Aquele sítio horrível é perigoso demais Loquete, por favor, se houver alguma hipótese de salvar a Tecna, eu tenho de tentar Sim, mas os especialistas e todas as outras Wings já lá estão Eu sei, mas também vão precisar da minha ajuda De qualquer modo, eu não vou sozinha O Scar vai comigo Ora, ouve bem Sky, certifica-te que nada de mal lhe acontece Não, não sei Não te preocupes, Loquete, não a vou largar de vista Espero bem que assim seja Temos mesmo que fugir deste sítio Não vai ser fácil, aqueles bandidos estão entre nós e a saída da gruta Somos só nós os três e não temos armas nenhumas e aqueles fulanos não parecem mesmo nada sensatos São totalmente lunáticos estes bárbaros, transformaram a dimensão Omega no seu próprio reino Parece-me que estes bandidos cheiram todas as suas prisões de gelo e apoderaram-se desta parte da dimensão Pessoal, temos que sair daqui e encontrar as miúdas Oh, meu, espero que estejam bem Cobra branca, não nos vais apanhar O meu poder solar vai manter-nos afastadas e seguras Não vou deixar que magoas as minhas amigas Não tenho forças para te manter afastada e manter as minhas amigas quentes Mas este frio acabaria logo conosco Não consigo aguentar mais Estou exausta Não consigo continuar para sempre Oh, que bela comissão de boas-vindas Bom trabalho, Skye Conseguiste deixá-las todas para trás Que sítio mais horrível Bem, é aqui que vem parar os piores criminosos da dimensão mágica Bem fundos, gelados e abandonados Oh, sem qualquer hipótese de sair? Isso mesmo De qualquer modo, preparem-nos para aterrar Para que lado devemos ir? Há alguma ideia? Na verdade, não temos muita escolha Temos que descer Por ali há uma espécie de caminho Tentemos andar ao longo da falência No entanto, tem cuidado Não sabemos o que nos espera nesta dimensão Isto é difícil E parece que vai ficando mais frio para baixo Sim, é como se a esplaneta tivesse um coração de gelo Quanto mais descemos, mais baixa a temperatura Ah, o que é aquele som sibilante? Acho que prefiro nem sequer descobrir E para isso, sugiro que retomemos viagem Ah, Blume, tenta agarrar a minha mão Vou cair Anda lá, Blume, aguenta Está quase Quem está a atacar? Espera, deixa ver quem é primeiro Tentei-se outra vez e acabo contigo A sério? Esta voz Não, enloquece-te O que estás a fazer? Baixa-te Espera Ouve Muito bem, vocês pediram-nas Mas, Blume, és mesmo tu? Tecna, estás viva Nunca fiquei tão feliz na minha vida Já passei por tanto aqui Anda lá, conta-nos tudo Como conseguiste sobreviver? Da última vez que te vimos em Andros Usaste toda a tua energia para fechar o portal de Omega E assim que o fiz, transformei-me com o Enchantix O que foi muito bom Porque fui sugada para bem fundo na dimensão Omega Graças aos meus novos poderes E aos meus conhecimentos tecnológicos Consegui sobreviver neste lugar E esse fato? Fui eu que o fiz? Pretejo-me destas temperaturas ultra baixas Até consegui transformar este gelo em alimento nutritivo Provavelmente melhor do que a comida na cantina de Alvea Este planeta está cheio de desperdício tecnológico Por isso fiz uma arma e um transmissor E foi assim Conseguiste estabelecer contacto com a sonda espacial Bom trabalho, Tecna! Mas, por outro lado, a minha presença tem inquietado muito os invadidos Que invadidos? Os condenados que quebraram as suas prisões de gelo Mas aquelas celas deveriam ser à prova de invasão É verdade, mas todo o equilíbrio das forças foi perturbado Quando o Valter fugiu e grande parte dos prisioneiros ficaram soltos Quantos deles é que andam por aí? Não tenho bem a certeza quantos Mas certamente o suficiente para se organizarem em bandos Esses fulanos estariam desesperados que chegue para fazer qualquer coisa E são de longe os criminosos mais perigosos da dimensão mágica Isso quer dizer que o pessoal pode estar em perigo E estão! O Timmy, o Elio e o Brandon estão presos numa gruta Os nossos rapazes foram presos? Sei bem que sim E não vai ser fácil tirá-los de lá Muito bem, ouçam Tu, Skye, vais tratar do vigia Eu e a Tecna vamos entrar na caverna Vamos a isto! Tem cuidado Não te preocupes Agora que finalmente te recupera e não te vou deixar nem por nada O que é que se passa aqui? Apaga as luzes, bons sonhos Da agora vigia aos prisioneiros, vou ver o que se passa lá fora Termina e estética Não dá para o Timmy mais Ei pessoal, estão todos bem? É que não? Timmy, dê-me só um segundo que já vestir daí Cuidado Tenta agora lançar o estudo de raio de mato Tua besta! Solta! Tenta uma vez, blu Bem, pessoal Eu tenho que admitir que o vosso timing é impecável Estás bem? Nunca esteve melhor Bem, fico feliz por te ver Aqueles bandidos chamaram reforços É melhor prepararmo-nos Sim, vamos dar-lhes uma lição Mas primeiro, o mais importante Vamos recuperar as nossas armas Kai, enquanto vocês se tratam dos condenados Eu e a Tecna vamos procurar as miúdas, está bem? Bem, posso dizer-vos onde as vimos pela última vez Está um gelo aqui Espero que nada de mal tenha acontecido às outras Winx Stella! Fora! Layla! Musa! Devíamos descer É melhor transformarmos Não se afelijam Este frio não nos vai afetar Stella, estás completamente exausta Por que é que não tentas descansar um bocadinho? Não posso Se o fizer, vai Tudo bem, Stella Relaxa Bom, vamos transformar agora! Sim, está bem Tecna Enxante Enxante Viva o pão mágico Sobre o máximo Enxante Enxante Poder entre Mas de onde é que vocês vieram? Depois conto-vos Mas primeiro o Bloom precisa de ajuda Eu mantenho a serpente ocupada Raio eletrizante Raio eletrizante Não deteve a serpente Anda, vamos atacá-la de novo Mas já não temos energia Temos que tentar É a única esperança Força, meninas Vocês conseguem Já vamos, Tecna Trapadeira Trapadeira Por gente Ataque sobre o eletrico mágico Os nossos ataques não fizeram nada É desta que estamos tramadas Não Não Blum, transformaste-te Sim, parece que sim Mas é uma longa história Conto-vos mais tarde Agora vamos mas é ver o que esta mega serpente consegue contra as Wings Prontas? Prepara-te para as Super Wings Toma-me-ma Estão prontas? 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 Raio de pó de fada Afastem-se todas Vou dar tudo o que tenho Sinergia do dragão Estás bem? Acho que sim Está parado? Acho que conseguimos Espera, Stella Ainda não acabou Hã? Do que é que estás a falar? Anda lá A serpente passou à história Não, não passou Assim que estabeleci contacto com a serpente Senti alguma coisa Por alguns segundos Partilhámos uma ligação psíquica intensa E comunicou comigo Mas o que é que a cobra te disse? A serpente branca é a própria essência desta dimensão É o coração e guardião principal O fogo dela criou gelo que cobre todo o planeta Sem ela esta dimensão deixa de existir Mas então? Se nós nos derrotarmos? Hã? Vão! Agora está mesmo zangada E rápida Está a aproximar-se Ei, tenho uma ideia Vocês vão à procura dos rapazes Colum, mas o que é que tu estás para aí a falar? Confia em mim, Flora Pode ser a nossa única hipótese Agora vão Oh meu Isto não me parece nada bem E agora, Skye? Não temos alternativa Continua a lutar É mais fácil falar de fazer Vá lá Só mais um bocadinho Ah, boa! Woohoo! Boom Muito bem, vamos embora daqui Vou levar um pouco deste sítio comigo Cada mundo tem o seu equilíbrio Por isso, na dimensão ômega É a serpente branca que mantém a ordem Sabes que mais? Não faço ideia que poderes mágicos tenha Na verdade, não queres saber Mal posso esperar para voltar a casa Meninas, a nossa equipa está de novo unida Winx! E agora, se não estiverem cansadas demais Vamos ter uma festa O quê? Nós cansadas? Festa de pijama Aqui vamos nós Dá-lhe Não tenho medo de ti Sou uma Winx Ah, sim? Então toma lá esta Gostava de passar algum tempo com o Sky Podíamos ir até ao Lago Sutei Ah, já estou a ouvir a música Fora, para Então e o Hélio? Isso agora Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri